Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, na verdade acordei antes da Alice e eu quero muito limpar essa cozinha, tá? Esfregar esse chão e eu não vou conseguir com a Alice acordada a Alice pega todos os brinquedos, aonde eu vou ela vai atrás com os brinquedos e joga tudo no chão então eu já varrei aqui, agora só falta esfregar mesmo, eu vou começar pelo chão porque é impossível limpar com ela aqui, como eu falei pra vocês, já as outras coisas eu consigo fazer com ela acordada e é isso tá gente, bora acompanhar comigo, vamos pegar essa vassoura, esse sabão e vamos esfregar o chão comigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Terminei agora de limpar o chão lá E agora é quase meio dia E a Dona Alissa acabou de acordar E essa noite vai ser daquele jeito Ela acabou de acordar lá Lá, lá, lá O Marcelo chegou em casa ontem Que foi no começo desse vlog Que acabei não conseguindo gravar mais pra vocês Matei bastante a saudade dele E eu quero mostrar pra vocês as coisas que o Marcelo traz Algumas das coisas, né? O Marcelo traz muita coisa pra casa Em questão de fruta, tá? E é muito, muito bom Eu não dou conta A gente não dá conta de comer tudo Então eu acabo dando pra algumas pessoas Enfim Gente, olha esse cacho de banana Ele trouxe verde, mas já amadureceu E eu quero muito fazer vitamina de abacate com banana Ele traz muito abacate também E ele trouxe Olha só Ele trouxe Cana Eu adoro cana, gente É muito docinho Eu vou mostrar aqui pra vocês Já faz um tempinho que ele trouxe esse cacho aqui de banana Tava verde Só que já amadureceu E como eu falei pra vocês Eu quero fazer vitamina de banana com abacate Tem bastante abacate aqui em casa que ele também trouxe 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 E também as canas, ó Aqui está alguns dos abacates, ó Eu tenho que usar logo Porque senão vai estragar E eu estou procurando receitas Pra fazer com abacate Tipo bolo, sabe? Coisa diferente mesmo Que eu nunca tinha comido Que eu tenha comido E aqui no total tem Um... Quatro Oito Nove Dez Doze Abacates, gente De uma vez o Marcelo trouxe tanto abacate em casa Que me deu diarreia De tanto comer abacate Me deu diarreia E eu quero fazer coisa diferente Assim, só pra não ficar só em comer abacate, sabe? E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu estava planejando limpar essa porta aqui Só que acabei não limpando Mas eu limpei a janela ali Da cozinha Mas ficou, ó Gente, agora não está organizando mais nada aqui, viu? Por isso que eu já nem vou mostrar pra vocês como está Mas é isso, tá, gente? Me sigam em todas as redes sociais Que estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo Eu não consegui finalizar esse vídeo antes Mais cedo Porque... Saímos E assim, ficamos quase o dia todo assim na rua E foi muito gostoso Vocês vão gostar Eu acho que vocês vão gostar Do vlog de amanhã, tá? E é isso, tá, gente? Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo Como eu falei pra vocês E um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.